Para zerar as filas das perícias médicas e pedidos de aposentadorias junto ao INSS, o governo federal criou um programa emergencial de bônus para os servidores agilizarem o atendimento. Quem tem os detalhes sobre esse assunto direto do Palácio do Planalto é o repórter Glauco de Queiroz. Bom dia, Glauco. Olá, Vanessa. Bom dia para você. Bom dia a todos. Olha, o programa vai durar nove meses, prorrogáveis por mais três e vai funcionar da seguinte forma. Um bônus de produtividade será pago aos funcionários para trabalharem além da jornada habitual, da jornada regular, para a análise de pedidos, de benefícios e também para a realização de perícias médicas. Para o pessoal da área administrativa, o bônus será de R$ 68,00 por tarefa. Já para os peritos médicos, será de R$ 75,00 por perícia. Os processos com mais de 45 dias e com prazo expirado terão prioridade. Os Ministérios da Previdência Social e da Gestão e Inovação em Serviços Públicos vão publicar portarias com as metas e também avaliações relativas ao programa. Lembrando, Vanessa, que esse bônus já foi adotado em 2009 com sucesso na redução de filas. Até junho, 64% dos requerimentos do INSS estavam em atraso, além do prazo regular previsto em lei, que é de 45 dias. A meta do governo é zerar essa fila até o final deste ano. Quem falou sobre esse assunto foi o presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto. Vamos conferir. Esse programa acaba agregando um sobreturno, um contraturno, onde esses servidores, além do que eles já são responsáveis por entregar, vão poder entregar mais processos decididos. E esses processos decididos são exatamente os processos que estão parados ao longo de tempo. Essa fila foi construída ao longo de anos, ela se mantém, se manteve no governo passado. E nós temos não só a obrigação legal, mas temos a obrigação com aquele segurado nosso, que normalmente são pessoas vulneráveis, de ter o seu pedido atendido.